Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Se hoje em dia tu produz projetos estilo esse daqui, em protoboard, e tu tá pensando em começar a evoluir esses projetos e produzir projetos mais parecidos com esse daqui, feitos em placas de circuito impresso, no vídeo de hoje eu quero te trazer um pouquinho dessa introdução. Vamos conversar sobre isso. E o vídeo de hoje é patrocinado pela Altium Designer. A Altium é um software de desenvolvimento de placas de circuito impresso extremamente profissional, que conta com muitas ferramentas que vão te auxiliar a desenvolver as tuas placas de circuito impresso, desde a criação do esquemático até o posicionamento desses componentes na tua board, o desenho da tua board e a extração dos arquivos de fabricação que tu vai poder utilizar para o desenvolvimento das tuas placas de circuito impresso. A Altium Designer conta com ferramentas extremamente profissionais e uma novidade é a conexão com a Octopart, que auxilia muito na seleção dos componentes eletrônicos, onde com muita facilidade tu vai conseguir encontrar os componentes eletrônicos adequados para o desenvolvimento dos teus projetos, já vai ter acesso a todas as informações, inclusive até as informações de onde tu pode adquirir, onde tu vai poder comprar esses componentes eletrônicos. Essa conexão é uma novidade e é muito bacana, porque auxilia muito o nosso trabalho como projetista. Eu já desenvolvi diversos projetos utilizando o Altium Designer junto com vocês e hoje eu trago aqui esse convite para que vocês possam conhecer um pouquinho mais do Altium Designer. Eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo o link para que vocês possam clicar, conferir um pouquinho mais e conhecer melhor essa ferramenta. Agora vamos conversar um pouquinho sobre os teus projetos que ainda estão na protoboard, que tu está pensando em evoluir esses projetos, está pensando em de fato tirá-los do papel, talvez porque tu está desejando tornar ele mais profissional, um produto comercial, ou até trazer uma certa robustez um pouquinho maior, porque a gente sabe que projetos em protoboard tem diversos empecilhos ali para que ele fique estável, né? A própria protoboard pode dar diversos errinhos, os jumpers, a posição dos componentes eletrônicos, aqui envolve muitas incertezas. E quando tu está pensando em desenvolver um projeto que vai ir para frente, que tu está pensando em tornar ele um produto comercial, ou até algo que tu está fazendo aí como robista mesmo, mas quer que ele fique um pouco mais consistente, porque de fato tu vai utilizar no teu dia a dia, então eu acho que tu está pensando já em desenvolver a tua placa de circuito impresso. Então vamos começar a conhecer um pouquinho as placas de circuito impresso para que tu possa entender quais são os primeiros passos, o que tu precisa estudar, para de fato começar a sair disso aqui e ir para isso aqui. Vamos falar então sobre as placas de circuito impresso. O que é uma placa de circuito impresso e do que ela é feita? Como assim? O que é isso aqui? Uma placa de circuito impresso, ou Printed Circuit Board, ou PCB, ou PCI, que é tudo a mesma coisa, é uma placa feita de fibra de vidro, normalmente, né? Feita de fibra de vidro, com camadas de cobre. Essas camadas, as placas mais comuns, são de camada dupla, então tem uma camada de cobre no top, em cima da placa, e uma camada no bottom, embaixo da placa. E essas duas camadas de cobre, elas são muito importantes, porque é nelas que tu vai posicionar os componentes eletrônicos, ou construir as ligações eletrônicas. Muito parecido com o que tu estava fazendo com os fiozinhos na protoboard, mas agora tu vai desenhar uma linha de cobre, que vai estar gravada nessa placa de circuito impresso, que vai fazer a conexão entre um componente eletrônico e outro. Uma placa de circuito impresso, também possibilita que tu faça a solda dos componentes eletrônicos, e deixe eles bem presos, as placas. Vou dar um zoomzinho nessa plaquinha aqui, que eu desenvolvi, para que tu possa ver isso de perto acontecendo. Então dá uma olhadinha nessa plaquinha aqui. Tá vendo os componentes eletrônicos, esses LEDs? Eles estão de fato grudados na placa, eles estão soldados na placa. Assim como também esse conector de bateria, olha só. Ele fica soldado na placa, de forma que não é qualquer peteleco, não é mexendo a placa, não é transportando ela e nem manipulando, que esses componentes eletrônicos vão soltar daqui. O projeto fica muito mais robusto. E outra vantagem de fazer uma placa de circuito impresso, é que a fabricação, a montagem, de um produto como esse aqui, fica muito mais fácil do que um produto como esse aqui. porque esse aqui tu vai ter que contar ali com as tuas habilidades visuais ou da tua equipe de conseguir montar todos os componentes eletrônicos da mesma maneira com que tu desenhou isso da primeira vez em protoboard. Já numa placa de circuito impresso, todas as trilhas já estão posicionadas, tu consegue fazer a marcação da onde vai cada componente eletrônico e daí tu pode instruir alguém para montar isso ou até uma fábrica pode fazer essa montagem para ti em grande escala sem muitos problemas. fica mais fácil de escalar, fica mais fácil de produzir e se tu fosse mandar isso aqui ser fabricado, eu acho já que é um pouquinho impossível, mas mesmo assim se alguém aceitasse montar isso aqui para ti, eu acho que ficaria bem caro. Conhecendo ainda um pouquinho mais sobre as placas de circuito impresso, quando tu vai projetar a tua placa de circuito impresso, é exatamente isso que tu vai fazer. Tu vai selecionar os componentes eletrônicos que tu vai utilizar para a tua placa, tu vai posicionar, construir a ligação eletrônica entre eles, depois tu vai posicionar eles num pedaço de placa de circuito impresso, tudo isso no software, claro, tu vai posicionar esses componentes, construir a ligação e dizer se eles estão no top, se eles estão no bottom, se esse desenho dessa trilha está no top, está no bottom. Os acabamentos também são desenhados nesse momento, então tu pode desenhar, por exemplo, qual vai ser o formato da tua placa, se vai ter algum detalhe mais artístico, como essas aqui que eu gosto de produzir, e tu vai conseguir desenhar certinho todas as trilhas, como que elas vão ser, qual a dimensão das trilhas, por onde elas passam, como elas se conectam, se a placa tem alguma perfuração, qual que é o tamanho, será que ela precisa encaixar em algum lugar? Então todo esse design, quando tu vai fazer o teu produto mais profissional, tu consegue ter liberdade de fazer da maneira com que tu quiser. E depois disso, tu vai conseguir extrair um arquivo de fabricação, chamado arquivo Gerber, e esse arquivo tu pode mandar para qualquer fábrica que produz placas de circuito impresso, que eles vão conseguir dar conta de produzir exatamente como tu projetou essa placa. Mas existem algumas coisas que tu precisa tomar cuidado nesse desenvolvimento, e é onde eu vou começar a guiar o teu estudo. Coisinhas que eu vou falar nesse vídeo aqui, que depois tu vai dar uma pesquisadinha e ir se aprofundando aos poucos. Esse vídeo é bem introdutório, é só para te familiarizar um pouquinho com esse universo, e é claro que se tu tiver outras dúvidas, tu pode ir deixando aqui nos comentários, que a gente vai conversar sobre isso. E a primeira pulguinha que eu quero deixar é ir atrás da tua orelha, para que tu preste bastante atenção quando tu vai sair de uma protoboard e começar a passar por uma placa de circuito impresso, é a seleção adequada desses componentes eletrônicos. Muitas vezes, quando a gente está fazendo um projeto em protoboard, a gente não se preocupa muito com o tamanho dos componentes eletrônicos, ou que componente é esse, de que fabricante que é, se eu vou conseguir comprar esse componente em quantidade ou não, mas quando tu está tentando profissionalizar um projeto de hardware, de fato, tu precisa entender que em algum momento tu vai ter que montar ele, de verdade. De fato, tu vai produzir a placa, tu vai ter que ter esses componentes eletrônicos e eles precisam ser reais. E hoje, aqui no Brasil, no ambiente onde a gente está, é muito difícil a gente conseguir acesso a qualquer componente eletrônico que a gente viu na internet. Então, é muito importante que tu tenha certeza que os componentes eletrônicos que tu selecionou para o teu projeto, eles de fato, são componentes possíveis de serem adquiridos, para que tu possa depois adquirir eles e montar na tua placa. E isso é uma fase muito importante, porque diferente na protoboard, que não importa qual é o tamanho desse componente eletrônico, a gente consegue dar um jeito de encaixar na protoboard, aqui, tu vai precisar posicionar exatamente esse componente eletrônico. Tu vai escolher exatamente o pad desse componente eletrônico para deixar o espacinho aqui nessa placa, que vai ser montado exatamente ali em cima. De novo, dando um zoomzinho, eu quero que vocês percebam aqui alguns componentes que eu tenho. Agora, olhando os componentes, vocês vão perceber o que eu estou querendo dizer. Vamos começar observando esse botão aqui. Está vendo que existe um desenho específico para a montagem dele? Agora, observem os meus LEDs. tem um outro desenho específico. O meu resistor. Mais um desenho que é específico para a conexão desse resistor. Os pads de bateria. Outro desenho que é específico para esse componente ser montado aqui nessa posição. Então, quando você está trazendo um projeto para um nível mais profissional, você precisa começar a se atentar a detalhes e começar a observar para esses componentes eletrônicos com bastante carinho e bastante responsabilidade também, para colocar coisas corretas na sua placa de circuito impresso. Outra coisa muito interessante também é a manipulação dessas camadas. Como eu falei para vocês, normalmente as placas de circuito impresso elas têm duas camadas, o top e o bottom. E, gente, com top e bottom já dá para fazer muita coisa. Quando a gente está começando na área, começando a observar placas de circuito impresso, a gente acha que, por exemplo, não, se a minha placa tiver 16 camadas ela é muito mais poderosa. Calma, será que o teu design realmente precisa de tudo isso? E é uma pergunta que tu precisa sempre para você fazer? Será que o meu design, será que a minha placa, será que o meu hardware realmente precisa de tudo isso? Será que ele realmente precisa de todos esses componentes eletrônicos? Será que ele precisa realmente de todas essas camadas? De todas essas trilhas? Será que ele realmente precisa de todo esse tamanho? Será que um hardware menor já não seria o suficiente? Então, essas são perguntinhas muito relevantes que tu precisa começar a fazer por aí. Mas eu quero te mostrar agora de perto o projeto dessa plaquinha de circuito impresso. eu fiz ela utilizando o Outing Designer, eu vou abrir o software aqui, vou passar aquele raio-x junto com vocês para que vocês possam conhecer mais de pertinho esse projeto aqui e comecem também a tirar insights para os próximos passos dos estudos de vocês por aí também, tá bom? Eu estou aqui então com o projeto dessa placa de circuito impresso que eu mostrei para vocês no início do vídeo para que eu possa mostrar com mais detalhes aqui como que aconteceu esse projeto, tá bom? Eu estou utilizando o Outing Designer, é esse o software que eu utilizo para desenvolver as minhas placas de circuito impresso. Aqui, ó, a placa já está pronta, então vocês conseguem fazer uma visualização aqui de como que ela vai acontecer. Essa parte de visualização ela ajuda muito, principalmente quando a gente está começando, tentando testar os efeitos, que a gente possa testar se realmente o que a gente projetou vai sair depois na placa, porque depois que tu consegue observar a placa aqui, quando tu mandar fabricar, vai sair exatamente como tu está vendo aqui no desenho. Tá vendo, ó? Então eu quero te mostrar aqui quais são os arquivos que compõem o desenvolvimento de uma placa de circuito impresso. A gente começa aqui pelo esquemático, olha só. Para essa placa foi super simples. Coloquei o VCC, né, para me indicar que o VCC e GND na bateria para a gente poder fazer essa conexão. Então o VCC e GND, acredito que tu está desenvolvendo circuitos impressos, tu já está bem acostumado com esses sinais. Aqui eu tenho, então, o meu conector de bateria, aqui eu tenho o meu interruptor, o switchzinho, o resistor e os meus LEDs. Vocês estão vendo que aqui nesse momento eu só fiz o desenho desse esquemático. E nesse momento aqui, quando eu fui selecionar os componentes eletrônicos para que eles fiquem aqui, eu tive bastante cuidado em selecionar os componentes que eu já queria que estivessem na minha placa. Esses componentes, eles não são componentes aleatórios, eles de fato foram pesquisados aqui dentro do Auto Design para que eu pudesse já selecionar exatamente o componente eletrônico que eu quero ver depois na parte de desenvolvimento da minha placa em si. Por exemplo, eu posso pesquisar aqui pelo resistor 0805. Vamos pesquisar aqui diversos componentes eletrônicos. Aqui eu tenho os resistores 0805. Nesse momento aqui, o que eu preciso me preocupar é de fato com o tamanho, qual é o encapsulamento desse componente eletrônico. Então, quando eu selecionar um componente eletrônico, vamos supor esse daqui, eu posso colocar ele na minha placa de circuito impresso. Quando eu colocar ele aqui no meu esquemático, de fato vai ser o componente eletrônico com as especificações que eu li ali na hora da seleção, ou que eu pesquisei ali na hora da seleção. Nesse caso aqui, propositalmente, eu selecionei um resistor tamanho 0805, que é o estilo, o tipo de encapsulamento para resistores, que é um tipo de encapsulamento que eu sabia que eu iria conseguir comprar esse exato resistor. Então, é assim que a gente coloca os componentes eletrônicos aqui, inserindo eles, mas exatamente o componente eletrônico que a gente quer. Vou fazer uma pesquisa por LEDs, que acho que vai ser interessante também ver, por exemplo, alguns estilos de LED. Eu vou pegar aqui LED 5050, a gente consegue ver até a fotinho deles aqui. Esse aqui é um NeoPixel 5050, sendo NeoPixel a gente sabe que é um LED RGB endereçável, a gente já sabe o tamanho dele, que é 5050, então eu já conheço esse componente eletrônico, eu me sinto segura em colocar ele. Agora, ah, é um componente que eu não sei qual é o tamanho, eu não sei muito bem que componente é esse, não é tão interessante. O legal é que a gente consegue ver aqui, Manufacture Part, estão vendo? Então, por essa descrição aqui, às vezes eu consigo buscar exatamente o componente eletrônico que eu pesquisei em algum data sheet, ou que eu já estava de olho para colocar nesse projeto. Então, se eu venho e pesquiso exatamente pelo código do fabricante, eu também consigo encontrar ele aqui. E depois dessa ligação feita, da seleção desses componentes, a ligação eletrônica entre eles, aí sim eu posso partir para a minha borde. E esse daqui é o desenho da borde da minha placa de circuito impresso. É claro que nesse momento ela está toda montada, esse daqui é um projeto pronto, mas eu quero mostrar para vocês que cada uma dessas camadas dessa placa de circuito impresso, ela foi pensada e foi desenhada. Então, em cada uma dessas camadas aqui, tanto no top quanto no bottom, eu posso ir apagando o que eu fiz em cada uma dessas camadas, na verdade, ocultando o que eu fiz em cada uma delas. Eu fui manipulando cada uma das camadas de circuito impresso para trazer os efeitos que eu queria. Por exemplo, as ligações eletrônicas que eu fiz no bottom, eu também desenhei essa malha para que eu pudesse espalhar o GND em toda a placa. o que mais que eu fiz aqui, eu selecionei os componentes, eu também posicionei eles aqui estrategicamente aonde eu queria, é tudo feito nesse momento aqui, no momento de desenvolvimento da board. Também coloquei overlayers, que eu queria fazer os desenhinhos ali de detalhes. Essa overlayer, tu pode também desenhar, por exemplo, qual que é o nome desses componentes eletrônicos. Eu deixei aqui, na parte do bottom, eu deixei aqui, o LED 1, LED 2, LED 3, resistor 1, S1, para que eu pudesse identificar com facilidade depois na hora da montagem também o que é cada componente eletrônico. Fiz algumas escritas, todas essas camadas tu vai conseguir manipular com bastante liberdade aqui dentro do audio designer. Então isso é muito bacana, porque tu vai conseguir fazer praticamente o que tu quiser, né? Tua placa vai ficar bastante personalizada. E eu também fiz aqui alguns efeitos utilizando o solder mask. São esses efeitos que vocês viram ali na minha placa para ela ficar um pouquinho transgústida, né? Fiz essas brincadeirinhas com as minhas placas. Então nesse momento aqui da board é onde tu vai, de fato, desenvolver como que vai acontecer fisicamente a tua placa de círculo impresso. A junção desses dois arquivos, o esquemático e a tua board, é o que tu vai conseguir aqui dentro mesmo do software de desenvolvimento, aqui dentro mesmo do audio designer, exportar um arquivo chamado arquivo Gap. E esse arquivo, né? Esse zip, pode mandar para as fábricas para elas produzirem. E agora eu espero que tu tenha entendido um pouquinho melhor de como que funciona esse universo de desenvolvimento de placas. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha ajudado aí nesse início de pesquisa e início de estudo mais aprofundado que com certeza tu vai fazer sobre placas de circuito impresso e desenvolvimento de hardware. E novamente, eu deixo aqui aberto. Se vocês tiverem outras dúvidas, podem deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo por aqui ou às vezes tem até algum assunto bastante relevante para que eu possa gravar um outro vídeo e trazer esse conteúdo em vídeo para vocês, tá bom? Fiquem bem, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau!